Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar pra você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Na última sexta-feira, dia 29, ocorreu a explosão de uma bomba de baixa intensidade perto da Embaixada de Israel, em Nova Delhi, na Índia. O ataque não deixou vítimas, mas danificou vários carros estacionados no local. Tanto autoridades indianas como israelenses condenaram o ataque como sendo relacionado ao terrorismo. No local da explosão em frente à missão diplomática de Israel, em Nova Delhi, foi encontrada uma carta escrita à mão, advertindo o embaixador israelense Ron Malta de que ele poderia ser atacado a qualquer momento. A nota escrita em inglês alega ser do grupo anteriormente desconhecido, Resbola da Índia, e nela o embaixador é referido como um terrorista. O portal apresentou a foto da carta, dizendo que Malta está na mira e que seus dias estão contados, e para se preparar para uma grande e melhor vingança pela honra de seus heróis. A nota também continha uma lista de pessoas vistas como martíres. O primeiro nome da lista era do Major-General Kassim Soleimani, líder do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, assassinado por ordem do governo dos Estados Unidos em um ataque de drones em janeiro de 2020. Na lista também estava incluído o nome do cientista nuclear iraniano Morsen Fahizat, morto em novembro de 2020. Teheran acusou Israel de estar por trás do assassinato do cientista. Israel, por sua vez, não forneceu quaisquer esclarecimento sobre o seu envolvimento no assassinato. Segundo a mídia indiana, um grupo terrorista pouco conhecido, Jastrow Hint, assumiu a responsabilidade pela explosão. As informações estão sendo investigadas pelo Serviço de Segurança Indiano. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.